Vamos saber o que tem de bom pra fazer no fim de semana? Bora lá! De graça? Eba! Melhor ainda? São as dicas do nosso roteiro cultural. Pode rodar! Neste sábado, às 7 da noite, tem show do grupo Bicho de Pé no Centro Cultural Olhido. Com 20 anos de carreira, o Bicho de Pé promete levantar o público com o melhor do chote, baião, samba, forró, chachado, maracatu, carimbó e arrasta-pé. A apresentação mescla canções inéditas da banda com músicas de artistas consagrados, como Luiz Gonzaga, Jackson do Pandeiro, Dominguinhos, Zé Ramalho e muito mais. Quem quiser conferir, precisa retirar os ingressos na bilheteria com uma hora de antecedência. Deu, não, deu, não, deu, não, deu, não. Meu Deus já sabe que o meu marco não quer de perto. No domingo, a banda Coronel Pacheco sobe ao palco da Casa de Cultura M Boimirim a partir das 6 da tarde. O quarteto mostra composições que misturam timbres e sonoridades que partem do rock, mas que também passam por diversos ritmos regionais brasileiros. Vale a pena conferir. E para quem quiser curtir cinema, domingo é dia de Cine Clubinho no Cine Sesc. A exibição deste final de semana, às duas e meia da tarde, será o longa de animação Guinomeu e Julieta, o mistério do jardim. Na história, Guinomeu e Julieta chegam a Inglaterra preocupados em preparar o jardim para a primavera e rever os amigos britânicos. No entanto, a dupla começa a perceber que os gnomos estão sendo sequestrados em toda a cidade. Eles recorrem ao mestre da investigação, Sherlock Gnomes, que junto ao seu fiel companheiro Watson, embarcam em uma aventura para solucionar o mistério. Para conferir, é preciso retirar os ingressos com uma hora de antecedência na bilheteria do local. Música Música